Pouco mais de 12% dos inscritos não fizeram o vestibular da UFPR. A primeira etapa do concurso foi realizada ontem em seis cidades do Paraná. Dos mais de 38 mil inscritos, 4.684 não compareceram aos locais de prova. A taxa de abstenção chegou a 12,3%. Os candidatos responderam questões de conhecimento gerais. O resultado da primeira etapa sai no dia 14 de novembro. Já as provas da segunda fase serão nos dias 4 e 5 de dezembro. A UFPR oferece 5.291 vagas em 124 cursos diferentes.